Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos. A arte de colorir com estilo. 3351314. Todo mundo já conhece os benefícios de manter uma vida saudável com exercícios físicos. O que você vai ver agora é um incentivo a mais. A caminhada. Para celebrar o Dia Mundial de Combate à Hipertensão, foi realizado no Parque das Nações Indígenas a Caminhada da Saúde. Conscientizar a população da necessidade de fazer atividade física. E principalmente uma atividade física assistida por um profissional. Porque a gente sabe que o número de pessoas com hipertensão e com outras doenças hoje é muito grande. E a atividade física associada a outros fatores, como alimentação balanceada, um sono tranquilo, nessa vida conturbada que a gente vive, é essencial para a qualidade de vida hoje da população. O sedentarismo é um dos grandes males da sociedade e também uma das causas da hipertensão. É uma doença crônica que atinge muitas pessoas já, inclusive pessoas com idade menos avançada do que antes. Então o nosso objetivo hoje é trazer as pessoas aqui para que elas possam aferir sua PA, verificar quanto que está essa pressão, receber orientações adequadas da equipe de saúde e outra coisa, orientar quanto a atividade física e estimular. Porque a atividade física é um agente que vai ajudar no controle da hipertensão. Procurar a ajuda de um profissional antes de inserir o esporte em sua rotina é a melhor atitude a ser tomada. Eu acho importante porque a pessoa se mantém sabendo direitinho como está funcionando o organismo, do que ela é capaz, até onde ela pode ir, para não extrapolar as medidas que de repente pode até prejudicar. Praticar exercícios é sempre vantajoso. Faz bem tanto para o físico quanto para a mente. Gostou dessa matéria? Acesse nosso site www.eventostv.net e fique por dentro dos melhores acontecimentos. Eu já agradeço pela sua visita. Acesse nosso site www.eventostv.net e fique por dentro dos melhores acontecimentos. Você e todo mundo vê.